Estamos chegando então aqui a GO180, a GO180, a conhecida estrada do São José, que está recebendo então pavimentação asfáltica. Olha aí então, depois de longa espera, os produtores aqui da região do São José, estão recebendo os benefícios aqui do asfalto. Praticamente é a última fronteira agrícola aqui do município de Jataí, onde conforme levantamento, possui mais de 100 mil hectares ainda para serem abertos. Isso é, nos últimos dois anos já se fala-se que foram abertos em torno já de quase 20 mil hectares de lavoura aqui na região. Aqui estamos então na GO180, acabamos de deixar ali a BR364, que liga Jataí, a região Aniticaçô. Estamos passando aqui pelo desvio. Estamos vendo ali a cozinha de asfalto, aqui da construtora, tá? E a previsão do asfalto é chegar até a Alcoteco do Izar, juntamente ali no entroncamento com a GO467. Após então uma longa espera, essa região esquecida do município, vem ganhando esse benefício, que com certeza vai impulsionar o desenvolvimento econômico e também social aqui da região. Já está recebendo uma camada de brita e posteriormente já a manta asfáltica. O desvio, ali foi feito um bueiro, devido a esse córrego que passa por aqui. Com certeza com a chegada do asfalto, vai se desenvolver ainda mais a região aqui do São José. É isso aí. Estamos aqui então na rodovia GO180, a famosa estrada do São José, que está recebendo então a pavimentação asfáltica. Olha aqui o trabalho que já vem sendo realizado. Olha aqui o serviço que as empresas estão fazendo. É o desenvolvimento chegando aqui na região da estrada do São José, que com certeza vai colaborar e muito com o desenvolvimento aqui dessa região. Então, vamos lá.